Podemos ver o carinho nessas apresentações, o cuidado com a cenografia, com os trajes que estão sendo usados, a Companhia da Maior Idade Bailar, lindíssima a apresentação. Nós estamos agraciados com vocês em cada apresentação. E agora a gente chama, para dar continuidade, Lucimere Alves e Antar Lacerda, Grupo de Dança Unate, de Paranaguá, Paraná, com a música Baila Cigana, Dança Cigana. Vamos lá? Baila Cigana Baila Cigana Cigana, onde você está? Oh, Cigana, quero te encontrar Nas estrelas, no ar, meu destino é te amar. Baila Cigana Baila Cigana Meu sonho está Subirei nas estrelas Pra te encontrar Em caramba, em aldeias Na terra ou no céu Eu vejo seu rosto Eu vejo seu rosto sem mel Eu vejo seu rosto sem mel